Gente, é o seguinte, ó, eu não tô ficando maluco não, mas olha só, o presidente Lula, ele defendeu uma pessoa ontem. Quem que vocês acham que foi? Ó, letra A, Fidel Castro, letra B, Frei Beto, letra C, Chico Buarque ou letra D, Jair Bolsonaro? Olha, como eu não sei a resposta, eu vou perguntar pro universitário, ou melhor, pro mais jovem da nossa bancada. Me ajuda aí, Vini, por favor, a descobrir... Olha, Paulo Matias, se eu não tivesse visto a live do Lula ontem, eu ia pedir ajuda das cartas também, né? Ou ia pular essa pergunta, mas foi de Jair Bolsonaro, quem respondeu aí, letra D, Lula defendeu ontem, durante uma live, entrevista aí ao Diário do Centro do Mundo, o atual presidente Jair Bolsonaro e fez críticas ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Essas críticas, Paulo, ocorreram aí um dia depois do Lula ter sido denunciado pela quarta vez por lavagem de dinheiro em doações recebidas pela Odebrecht. Sérgio Moro era o juiz que julgava os casos da Lava Jato, mas Lula foi além dos seus processos. Ele comentou sobre aquele episódio que culminou na saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo, quando ele acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. Lula criticou essa ação de Sérgio Moro e disse que ele tentou criar mais uma pirotecnia. Vamos ver. Ele poderia ter tudo aquilo dele e ter demonstrado seriedade quando ele virou bolsonarista. Veja, ele é tão medíocre que quando ele sai ele tenta criar mais uma pirotecnia com apoio da Globo. Ah, eu vou sair porque o Bolsonaro quer indicar o diretor-geral da Polícia Federal. É importante lembrar que o presidente da República tem o direito de indicar o diretor-geral da Polícia Federal 5. Eu indiquei duas vezes e nunca pedi e nunca orientei, porque eles têm autonomia. Agora, por que o Moro achava que ele podia e o Bolsonaro não podia? E tenta ganhar opinião pública tentando mentir outra vez? Tá aí, Paulo. Você vê que a Globo apanha de tudo que é lado, né? Apanha do Lula, apanha do Bolsonaro. Pois é. Mas o Lula também disse que o Sérgio Moro é uma pessoa desequilibrada que não está preparada para concorrer à presidência, porque não está preparado nem politicamente e nem psicologicamente. O Lula também comentou ontem, Paulo, que sente um certo ressentimento sobre FHC, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que não defendeu Lula nesse processo da Lava Jato. Segundo o Lula, FHC conhece ele muito bem e sabe que ele não é corrupto. Muito bem. Não tem um vídeo aí? Não. Não? Vamos ter um vídeo? Então vamos lá, gente. Para a gente ficar ainda com um papo mais surreal do que está exatamente agora, eu queria pedir para o Adrílis fazer a defesa do Lula. Por favor, Adrílis. Então, eu faço uma defesa da esperteza amoral do Lula. O Lula é um animal político safo, né? Ele não tem opinião própria, ele tem opinião de cálculo político. Ele está defendendo o Bolsonaro, não por princípio político, moral. Ele está defendendo o Bolsonaro para atacar o Sérgio Moro. Porque ele sabe, e ele já tem o apoio da banda PODE do STF para ele ser candidato, que se ele for candidato, ou apoiar outro candidato eventual do PT, que corre-se muito o risco de haver um segundo turno entre Bolsonaro e Sérgio Moro. E aí, ele sabe que a esquerda inteira tem ojeriza, pânico, horror, asco, como a gente bem sabe, do Bolsonaro. E provavelmente o Moro iria angariar a parte, boa parte dessa esquerda, né? E o Moro já faz as cenas, o Moro já passou panos quentes até no Lula. Falando, não, o Lula errou, o Glenn também errou, a esquerda tem seu papel. Ou seja, o Moro sabe que o Bolsonaro tem um eleitorado fiel e que a esquerda confusa pode vir para o seu lado, mas jamais apoiará Bolsonaro no segundo turno. E o Lula sabe a mesma coisa. Ainda que ele vá, ou algum candidato indicado por ele vá para o segundo turno no eventual eleição de 2022, ele sabe que o PT tem que marcar sua oposição, como a frente de oposição ao Bolsonaro, ainda que não ganhe as eleições. Ou seja, o Lula não tem opinião, não tem alma. Ele tem cálculo político. Muito bem. O Zé, o Lula de bobo não tem nada, né? Com certeza deve ter uma estratégia eleitoral por trás disso. E ele demonstrou claramente que o ódio dele pelo Moro é bem superior ao ódio que ele tem pelo Bolsonaro, né? É, o cálculo político, né? Na verdade, esses partidos políticos, eles têm pesquisas, eles são orientados tecnicamente, ninguém faz nada de forma amadora. É isso mesmo, os dois. Só falta agora o presidente Jair Bolsonaro elogiar o Lula, né? Porque os dois já mediram ali e concluíram que o melhor para os dois é que os dois estejam no segundo turno. Aí Bolsonaro ganha fácil do Lula, mas o Lula terá ido... Eu estou dizendo Lula, Lula não será candidato. Pode ser. Lula é ficha suja. Ele não pode ser candidato. Cuidado, Marisa. E mesmo o Supremo Tribunal Federal... Não, mesmo que a segunda turma cancele essa primeira condenação, fatalmente a segunda vai passar pela segunda instância e pronto. Aí ele terá sido condenado em tribunal colegiado. Eu acho que ele não será candidato. Mas o nome aí do PT é importante para o partido que vá ao segundo turno para perder. Sabe que vai perder. Mas faz uma bancada e isso é muito importante. Essa é a luta por uma bancada na Câmara dos Deputados. Para o presidente Bolsonaro é importante também que seja contra o PT, porque ganha mais fácil. Acontece o seguinte, que se for Bolsonaro e Lula... Eu já conversei com vários líderes aqui nessas conversas informais e eu fui convencido de que o petista vota no Bolsonaro no segundo turno só para não votar no Moro. É um ódio e no sentido de continuar uma luta com o Bolsonaro. Hoje o PT perdeu todas as bandeiras, não tem proposta, não tem programa de governo. A única coisa que tem é a bandeira anti-bolsonarista. Não tem outra. E esse diagnóstico é do Cristóvão Buarque no livro dele, não é só meu. Então veja bem a que ponto chegamos. Então é isso aí. É o Bolsonaro que quer o Lula e o Lula que quer o Bolsonaro. O difícil é combinar com a opinião pública e com o eleitor. Mas eu gostaria de ver um segundo turno diferente. É, ia ser bem diferente mesmo. Aliás, a situação de um petista tendo que escolher Bolsonaro e Moro não está fácil não, né, Joel? Seria maravilhoso o segundo turno. Joel, você vai de quem? Vai de Lula ou Bolsonaro? De Lula ou Bolsonaro? Eu vou deixar o voto secreto falar mais alto aqui, Andrinho. Mas o segundo turno, Bolsonaro e Moro, seria maravilhoso e seria algo que ninguém quer. Nem o Bolsonaro quer de segundo turno, nem o PT, obviamente, não quer o segundo turno. A coisa que o PT mais gostaria seria chegar ao poder. Não podendo chegar ao poder, é manter o Bolsonaro no poder. Porque essa é a única chance do PT, no futuro, conseguir alguma coisa, é sendo esse anti-Bolsonaro aí. Então a fala do Lula se explica por isso. Ele quer, na impossibilidade de vencer, ele mantém o Bolsonaro e ele sabe que o Bolsonaro é a única chance dele vencer também. Para o PT, a pior coisa é o Bolsonaro estar polarizando com o outro, porque daí o PT deixa de ser uma das lideranças nacionais para fazer mais um partido aí, meio sem propósito, meio sem rumo. Isso é tudo que o Lula e os outros petistas não querem. Agora, quanto ao mérito da frase do Lula, veja, tecnicamente é correta. O presidente pode indicar quem ele bem quiser para a superintendência da Polícia Federal. A questão é outra, né, gente? A questão é quais são as motivações que levam um presidente a escolher alguém. Um presidente motivado pelo intuito de se blindar contra a corrupção, coisa que o Lula parece que gostaria de fazer também, indica alguém com essa motivação, isso é uma traição dos princípios mais básicos da nossa República. Uma traição aos últimos anos de combate à corrupção que a gente viu no Brasil. A única coisa que funcionou no Brasil, de 2014 para cá, funcionou direito, foi justamente o combate à corrupção. Esse melhorou, a impunidade caiu. A gente viu empresários, a gente viu banqueiros, a gente viu até políticos indo para a prisão pagando por seus crimes de corrupção. Isso é uma coisa rara no Brasil. A gente viu, parecia que isso ia se tornar a nova regra, o novo normal. E não, né? Agora a gente já viu claramente que não. O próprio projeto do Bolsonaro, que foi eleito trazendo a bandeira da Lava Jato, já abandonou essa bandeira, já é inclusive acusado pelos procuradores da Lava Jato, pelo ex-juiz Sérgio Moro também. Enfim, e o PT, evidentemente, também não carrega essa bandeira. Estão todos juntos contra a única coisa que deu alguma esperança no Brasil nesses últimos anos, que foi o combate à corrupção. O nosso futuro, para a nossa sociedade, é ruim de ver isso. Porque, então, quem que vai pegar essa bandeira? Quem que vai encampar um trabalho sério de investigação, seja quem for, independente de partido, para pegar os malfeitos dos políticos? Isso, ninguém pegou essa bandeira ainda. O Moro vai querer tentar, mas é um caminho muito, muito difícil para ele. Lula tem razão, Joel não. Ó, volto aqui a insistir na minha aposta, hein? Na minha opinião, o Moro não vai ser candidato, hein? Já falei aqui isso várias vezes. Obrigado com a sua previsão. Essa é a minha aposta. Vai chegar 2022, eu acho que ele não vai ser. Vamos lá. Ô, Zé, um abração para você, cara. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Money. Muito bem. Obrigado. Vamos lá. Até amanhã. Valeu. Obrigado.